Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo as melhores dicas para você ganhar coins no Ultimate Team e nesse vídeo pessoal vamos fazer aquela análise de conteúdo e aquela análise de mercado que pode nos fazer ganhar muitas coins para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora aproveita aí para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer bora para o conteúdo sem enrolação já estamos aqui na tela do FUTBIM e aí pessoal, relembrando o conteúdo da data de ontem na parte da manhã vazou um código lá no FUTWAT que fala o seguinte são 5 cartas, 85 mais então, esse pack ele vai ser sim muito, muito, muito querido pela rapaziada porque são grandes as chances de você tirar alguma coisa boa eu já falei sobre ele ontem fizemos algumas contas enfim o meu único receio é isso daqui o meu único receio é uma coisa que eu vi hoje eu não sei quando começou eu já vi algumas pessoas comentando mas eu de fato eu vi hoje deixa eu logar aqui no webapp e aí você vai entender loja oferta e aí nós temos aqui pacote de 7 jogadores raros 81 mais e se e se esse pacote que vazou no código não for DME mano se isso não for DME vai moiar vai moiar vai ficar complicado porque eu fiz investimento a rapaziada toda aí fez muito investimento visando isso Lázaro então você está falando que a gente vai tomar prejuízo não mas se vier esse pacote como DME a gente vai lucrar para um caralho a gente vai lucrar assustadoramente mas se não vier a gente vai lucrar menos e aí existe um outro problema e é o seguinte estamos quando? estamos no final de fevereiro dia 27 de fevereiro temos aí apenas mais um dia de fevereiro e aí eu vou relembrar para você o seguinte muitas pessoas não lembram disso muitas pessoas não lembram disso mas eu lembro porque eu sofri um pouco com isso porque eu sempre faço bastante investimento massivo rapaziada e aí a gente vai voltar lá no FIFA 19 para analisar a cartinha do Carvajal que na época era ali over 85 e aí a gente vai no final de fevereiro vamos caçar aqui ó final de fevereiro final de fevereiro cadê? aqui ó sim dia 27 de fevereiro a cartinha do Carvajal estava passando por 14 mil e pouco 14 mil e meio 14 e meio e aí ela caiu para 10 olha só olha só e aí ela ficou ali dia 10 de março tal 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 olha isso rapaziada olha o período olha o período olha quando que ela foi recuperar ela foi recuperar no final de março início de abril então tipo foi praticamente um mês né que ela demorou para recuperar e por que que eu estou te mostrando isso? porque sim podemos passar por um momento negro no mercado aí pessoal tipo olha só o conteúdo de hoje que a EA mandou vamos abrir aqui rapidamente só para você entender ainda mais o que eu estou querendo dizer olha o conteúdo que a EA mandou hoje What If Challenge e Thomas Miller Moments mano não mexeu praticamente em nada o mercado se ela continuar mandando DMEs fraco se prepara espero que isso não aconteça espero que ela continue nessa pegada de bons conteúdos ruins maus conteúdos bons conteúdos maus conteúdos porque isso faz uma oscilação boa no mercado e é bom para ela também porque a rapaziada zera o clube fazendo DMEs e compra mais FIFA Points para ter cartas ali para fazer os DMEs importante isso para você também fica atento com relação a isso aí pessoal vamos lá no FIFA 20 vamos lá no FIFA 20 vamos analisar a mesma carta do senhor Carvajal FIFA 20 Carvajal ainda era over 85 hoje over 86 vamos pegar ali a mesma data agora está um pouquinho diferente aqui janeiro 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 fevereiro fevereiro então vamos lá dia 27 de fevereiro é 10 mil 10 mil beleza vamos ver aqui como que no FIFA 20 já foi um comportamento um pouco diferente março aí ela chegou bater ali 20 mil opa já é um bom presságio isso daí para a gente em pouco tempo ela subiu bastante então beleza cai um pouco por terra essa minha suspeita aí e acaba que tipo nada a ver porém tem uma outra carta que eu quero analisar com vocês também que é a carta do Felipe Luiz ah não Felipe Luiz já tinha saído né tá vamos ficar só com a carta do Carvajal e vamos torcer para que realmente seja isso daí mas esteja preparado tá eu não quero criar nenhuma expectativa eu quero que o seu trade seja realmente baseado aí em uma coisa mais palpável tá por falar no seu trade vamos lá na data de ontem eu propus uma forma de passar dicas de trade diferente para a rapaziada e mano deu muito certo foi muito bom no vídeo eu fiz um resumo tá fiz um resumão hoje eu já analisei todo o mercado eu estou praticamente o dia todo analisando o mercado separei treze treze dicas de trade muito boas muito boas mesmo tipo a nata da nata para vocês aí e como que eu vou compartilhar essas treze dicas com vocês bom eu vou compartilhar isso lá no grupo do whatsapp beleza lá no grupo do whatsapp vai ter todas as instruções para você receber e basicamente vai ser a mesma coisa que as dez dicas de ontem beleza então nesse momento que você vai estar assistindo esse vídeo os grupos no whatsapp estarão fechados tá e lá vai ter as instruções para você ter acesso a essas treze dicas e aí também vou compartilhar com você neles uma outra coisa nova que a gente fez na data de hoje lembra aqueles elencos que a gente sempre analisa bom hoje eu dei uma atualizada neles tá então agora a gente tem um elenco só com cartas ouro não raro tá nós temos um elenco só com cartas 80 a gente tem aí aquele elenco 82 que eu tenho que dar uma garibada nele mas tá bom temos aí um elenco 83 um elenco 84 um elenco 85 e um elenco 86 então é bastante coisa tá os links é pra você ter acesso a esses elencos Lázaro eu quero analisar não quero depender de você também vai estar junto com aquelas 13 dicas de trade beleza então basicamente é isso daí mas vamos dar uma garibada rápida aqui só pra você entender primeiro falando sobre mercado né o que nos interessa praticamente ele é o index dos gold né as cartas gold perceba como o conteúdo de hoje praticamente não influenciou no mercado né que ficou ali ó bem 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 estável praticamente aí o período todo beleza aí a gente vai dar uma analisada em algumas cartas lembrando que essas cartas aqui pessoal são quase sempre para trade massivo quase sempre são cartas para trade massivo e basicamente é isso Lázaro como que faz trade massivo tem vídeo aqui no canal ensinando tá basicamente é isso daí são ótimas cartas para você fazer aí trade massivo ouro não raro mano sempre sempre dá bom é um dos melhores trades que tem aí a gente vai lá nos overais 80 e a gente tem algumas cartas famosas né como Eden Militão o Eden Militão eu analisei constantemente é uma carta que bate 2.000 2.500 3.000 coins tá é uma carta é um zagueiro até hoje bugado dentro do Ultimate Team e uma cartinha interessante para trade aí a gente tem aí os nossos amigos Tarkovic Ierai Zuma Stones que eu também acho extremamente interessante e Nigo Martínez Hermoso que também é interessante o Theo Hernandes Bartra Rugani e aqui é um outro Rugani tá ele mudou de time de novo de novo Rugani mudou de time tava na Juventus foi pro outro time aí depois foi pro outro time e agora ele tá aí acho que é Cagliari né e o Nátio Fernandes Lázaro quais dessas cartas que eu compro é por quanto que eu compro quando que eu vendo e por quanto que eu vendo mano vai tá tudo aqui tá vai tá lá nas nossas dicas obviamente não são todas as cartas que eu indico então tem algumas cartas que são mais interessantes do que a outra por isso vale a pena você ter acesso a essas 13 dicas aí aqui a gente tem algumas outras cartas né então a gente tem aí algumas cartas um pouco diferente então acho que eu vou deixar aqui basicamente 81 81 mais o Raul Albiol o Raul Albiol mais cedo tava um pouco mais barato mas é uma cartinha que continua interessante Maguire outra cartinha bem interessante Rua de Guê não tão interessante assim mas costuma dar uma boa valorizada acho que o Zuma a gente já falou com D com mais ou menos Boateng uma boa carta se você conseguir pegar ela barato melhor ainda Gabriel Mito Paulista a gente tá sempre fazendo trade com Gabriel Paulista e principalmente pela classificação que ele tá uma boa carta e aqui a mesma coisa tá eu faço um filtro e coloco lá naquelas dicas pra compartilhar com você o que vale a pena comprar o que não vale a pena comprar aí a gente chega nos 83 tá que caíram mais um pouco hoje devido aí a falta de DME aí a gente tem um Gomes que vem caindo bastante e isso é muito bom muito bom mesmo o Cancelo também caiu 500 coins de ontem pra hoje também é bom Semedo um Titi um Titi eu acho que eu não acho tão interessante pelo preço tá um Titi o Ambissaca eu acho que não tão tão interessante assim o Magnoli e a Sérbia a mesma coisa eu acho que tem cartas melhores aqui pra gente comprar Mendi rapaziada importante você saber está sendo especulado quando está sendo especulado não significa que é verdade está sendo especulado que o Mendi virá no time 2 dos What If não sabemos até que ponto isso é verdade eu comprei alguns paguei 12 mil paguei 12 mil comprei alguns e deixei ali no meu elenco se vai vir ou não não sei tá mas se vier eu vou lucrar um pouquinho porque ele vai ficar fora de pacote tal aquilo que a gente já sabe também não é um lucro tão absurdo assim não acredito que ele fique muito caro mas é uma carta que o pessoal ainda utiliza muito dentro do game o Moutinho está ali nos seus 2.600 Marcelão da Massa caiu bastante eu falei pra vocês que eu ia ficar bem de olho no Marcelo e no Cancelo e basicamente é isso sobre os 83 lembrando que tem dica de 83 também lá nas nossas 13 dicas tá 84 praticamente se manteve e aí eu acho que sim por causa do DME do Thomas Miller tá se não viesse o DME do Thomas Miller provavelmente teriam caído e basicamente é essa a precificação que nós temos aí dos nossos queridos 84 cartinhas que geralmente estão muito bom aí dentro do trade beleza tem mais aqui embaixo basicamente é isso pra você fazer a sua análise eu vou deixar lá nas nossas dicas também o link aqui pra você mesmo ver e comparar aí a gente vai para um elenco novo que eu ainda não tinha trago pra vocês aqui que são os 85 os 85 que eu acho que esse momento do FIFA pode ser um divisor de águas porque eles podem cair bastante ou podem subir bastante né então é sempre foda né falar sobre sobre mercado dentro do Ultimate Team temos aí Rodri Depay Alexandro Marquinhos Parejo Luiz Alberto que está na seleção da semana por isso está tão caro Pereira Lengler Tavi Silva Tavi Silva não perdão Tiago Silva Banuti Skriniar 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 uma carta um pouco diferente tá que eu nunca tinha olhado pra ela até que eu fui filtrar todos os 85 e eu vi isso daqui ó essa oscilação aqui mano quando eu vejo um gráfico assim eu fico muito feliz porque é uma cartinha que tem um grande potencial tá lembrando aí que o maior preço dele foi ali na casa das 20 mil cões beleza saindo aí na casa das 17 hoje pode ser um bom investimento perdão perdão era 22 e meio sabia que estava errado saindo aí hoje na casa das 17 ele voltando para aquele preço seria aí uma média de 5k de lucro por carta beleza então é isso os 85 né eu tipo eu acho que é uma das cartas mais digamos assim que mais tendem a valorizar então tem algumas cartas que eu indico sim lá nas nossas dicas para vocês são boas cartas para trade aí constantemente estão dando uma boa oscilada aí a gente chega aqui nos 86 tá e os 86 rapaziada são duas situações primeiro nós não temos tantas cartas 86 para trade número 2 nós não temos uma oscilação tão grande assim em cartas 86 para trade então eu só separei realmente as melhores tá tá errado aqui deixa eu corrigir aqui para vocês essa daqui não é esse silva aqui mano é outro silva é o davi silva uai é esse aqui ó que viagem velho tá vou errado bom então vamos lá Thomas Miller Henderson silva Verratti Carvajal Piquet De Gea Hummels e Alba perceba que ó Alba Hummels Piquet e Carvajal estão um pouco mais caro né é a nata aí dos 86 e os outros aí estão praticamente no mesmo preço honestamente eu não vou te falar que tipo são boas cartas para investimento porque mano estão quase aí no preço mais caro então se você comprar um 86 hoje pode ser que você emite pode tranquilamente você pode imitar pode dar muito bom mas também cara pode não dar tão bom assim né e aí acaba que ou você pode tomar um prejuízo enfim não é o que eu quero para você o que eu quero para você é um trade mais safe possível tá vamos lá dando continuidade para o vídeo não ficar ainda maior vou falar sobre o elenco team of the week 82 e vou falar sobre o elenco what if tá fechar aqui é o nosso querido elenco aqui tem algumas cartas interessantes para trade tá então aí os 84 eu acho que sim são interessantes os 80 acho que tem 82 né acho que tem algumas cartas aqui que são deixa eu ver se tem 82 tem um 82 dois praticamente só né praticamente só pode ser rapaziada que a EA mande algum DME para poder valorizar esses 84 e até mesmo quem sabe esses 82 mano até pode mas eu não sei até que ponto vale a pena você correr esse risco tá ligado se vem a tal garantia informe negociável então tudo isso daqui vai por água abaixo você pode lucrar mas também você pode tomar um baita de um prejuízo eu esperaria com relação a esses informes aí tá sobre o elenco what if mano tipo um babu e o smalling ficaram extintos hoje na parte da tarde tá não tinha nenhum dos dois e aí tem uma situação a gente não sabe e é importante a gente acompanhar se a EA vai aumentar o price range dos dois tá porque o um babu tende a ir para 96 de pace tá e o smalling tende a 93 de físico é 91 de defesa e 93 90 é 83 de de pace então vamos pegar o smalling aqui e vamos fazer uma breve comparação só para você entender a bobeira que eu estou te falando vamos comparar o smalling aqui com o nosso querido Rio Ferdinand e a versão baby do Rio Ferdinand quanto que está custando o Rio Ferdinand rapaziada 1 milhão e 400 mil no 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 playstation 1 milhão e pouco ali no xbox tá o Ferdinand ele tem mais pace tá do que o coisa aí de qualquer forma ele tem bastante mais pace tanto aceleração quanto sprint speed não sprint speed o smalling tem mais e aí tipo o smallings chegaria ali a 77 de aceleração e a 88 de sprint pode ser e aí se tornaria uma carta relativamente interessante vai ficar o mesmo nível do Ferdinand não vai por quê por causa dessa aceleração aqui mas tirando isso a carta do smalling ela tende a ser melhor do que a carta do Ferdinand aí em todos os outros aspectos tá e aí mano se você pegar para comparar outras coisas essa carta do smalling se torna bem bem interessante tá tem que contar aí com o upgrade dela obviamente mas o nosso querido um babu é e o pessoal já utiliza aí né já utilizava lá essa cartinha extremamente bugada que é tipo mano ele vai imitar né cara e aí o pessoal bota ele na zaga e que se dane não quer nem saber então por isso ele está extinto a gente não sabe ainda falando sobre um babu se ele vai se aí vai aumentar o price range aqui né porque ontem quando saiu ele ele já estava caro então ele já estava por 470 mil 470 mil agora praticamente extinto no mercado nós não sabemos como vai ficar essa parada dessa carta tá então vamos ficar atento uma carta que eu estou analisando o marcelo marcelo joga amanhã né e aí tipo é um zagueiro que pode ir para 80 pode ir para 90 de over total se tornando aí uma carta relativamente interessante por um preço muito baixo então vale a pena ficar atento a essa carta é um é um é um risco é um risco mas enfim basicamente é isso daí bom tem mais alguma coisa que eu queira compartilhar com você mano eu acho que não eu acho que hoje é isso o vídeo já ficou um pouco maior do que eu gostaria mas é isso eu vou finalizar por aqui porque senão eu falo o resto da noite pessoal vai lá no grupo do whatsapp né se você quiser ficar por dentro das 13 dicas se você ainda não investiu eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau tchau tchau